Gente, simplesmente, hoje no Decora Vida de Novela, é dia de ícone. Nós temos só, nada mais, nada menos, que a mulher mais deslumbrante desse país. Linda, boa atriz, produtora. Menino, Éviara Fischer. Quem mais poderia ser, meu amor? Seja muito bem-vinda. Obrigada, minha linda. Você sabe que eu te amo, né? Eu também te amo, né? Brilhante. Eu queria ter feito. Você queria ter feito Brilhante? Queria, porque aquele personagem era incrível. Você se lembra de que esse disco foi o primeiro que nós ouvimos juntos? Ai, gente, qual personagem tem que eu queria fazer em novela? Eu queria fazer aquela que você fazia malvada, como era o nome dela? A Ângela Vidal? Torre de Babel? É. Aff, credo. Por quê? Porque a pessoa matava. Ninguém se aproxima, senão joga o menino e ele se esborracha lá embaixo. Ninguém chega perto. Nossa, mas aquela lá era cancelada e ela tá... Ah, se der a peça que ela tá lá. Mas, ó, ó, me aguarde, tá? Porque esses personagens ainda não me pegaram, mas vão me pegar. Minha filha, você tá com a malvadeza toda aí, ó. Mas eu queria fazer esse personagem. Salve, Jorge! Salve, Jorge! A gente traficava as mulheres. Eu traficava, eu era uma vilã morta, né? Uma desgraçada master. E você trabalhava dentro da boate. Eu só sabia onde é que ele ia ficar, onde é que o Theo ia se hospedar. Olivia, você não acha que você tá ficando obcecada demais? Você quer dizer focada? Não, eu quero dizer obcecada mesmo. Não, eu não tenho nada patológico. Nossa, você também fazia o teu personagem. Meu personagem era uma secretária de luxo. Mas a verdade é que eu achava que eles nunca deviam ter pego você. Porque assim, como uma internacional dessas, ela tem que ter casa em qualquer lugar do mundo pra nunca ninguém achar. Mas ela tem, só foi achada no final do negócio. Essa desgraçada matou todo mundo. Mas não tinha que ter achado. Aí eu acho que tinha que vencer essa maluquice. Porque o mundo é assim. Por que tem que ter um final religioso, coerente, bonitinho? Não, deixa ela ser feliz e vai pra Paris. É, porque a vilã da seringa, ela existe. Essa mulher nunca ninguém pegou ela. Realmente é isso. Tem umas que nunca são pegas. Mas eu queria uma festa pra ela no final. Bem assim. Ela tá muito assa. Ela tá a favor das vilãs. Somos todas vilãs. Ai, lá vem ele com o negócio de beijo. Já falei de tanto beijo aqui. Com um beijo que você tenha visto numa novela, assim, que você tenha pirado. Falando, gente, que delícia esse beijo, pelo amor de Deus. Assim, eu me lembro, eu falo sempre isso do Moscoviz e da Carolina Ferraz. Que era um beijo de duas multas absurdas ali. Aí tinha eu e Gianni Kini também, que era bom. Eu achava muito bom. Era bom ali também. Eu achava esse melhor. Agora melhor ainda era o meu, Gianni. Olha... Esse... É a Gianni Kini, meu amor. Ele foi beijado maravilhosamente por várias mulheres, tá? Não, mas esse teu... Eu gosto muito... Belíssimo. Eu gosto do Cravo e a Rosa também. Que tinha... Que tinha o Edu beijando quem? Ele beijava uma outra... Tô achando que é a boca do Dutu Moscoviz. Você tá ganhando aqui no Decora, tá amor? Só isso que eu tenho pra te dizer. Ai, credo. Ai, vixi, Maria. Ai, quando a Regina Cazé encontrou o filho no amor de mãe e ela pôde dizer e descobrir que aquele filho era dela, o Chay Suede, e a Regina Cazé. Meu filho. Meu amor. Oh, Maria Cazé, me encontrou. Chora pra mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus, a mulher, eu quase morri. No meio da pandemia eu tava muito sensível. Mas todos nós, né? Meu Deus, eu quase morri de tanto chorar. Agora eu tô chorando até com o desenho animado, né, meu grávida. Tô nesse nível. A gente chora com o comercial, né? É, chora. Não, mas assim, eu realmente, eu chorei muito na Avenida Brasil, porque ali era uma coisa de você ver várias coisas ali. Mas você sabe que a pobreza me faz chorar. Não é só a malvadez, não é só a fome. E eu também, olha, quando eu fiz o Clone, a Débora Falabella, eu chorava muito porque o personagem dela era uma drogada, né? Sim. E ela era muito boa atriz. Então, assim, aquilo também mexeu muito comigo, né? Aquilo mexeu muito comigo também. Até porque a gente veio de uma geração, porque a gente viu muitos amigos, a gente presenciou muitas coisas. A gente perdeu muitos amigos assim, né? Perdeu muitos amigos assim, né? Gente, eu sou um mico que anda de cabelo. Eu tô sempre tropeçando, caindo, perdendo um dente, quebrando um sal. Sempre. Miguel Falabella fala, Cláudia Arraia, amor, você vai encontrar ela assim no topo da escada do teatro municipal, linda, com a melhor vestida, com a melhor ligada. Ela dá dois passos, dois degraus, ela desce, ela cai, rolando, fica sem um dente e com o sapato todo quebrado, toda descabelada. Essa sou eu. Eu sou meio equilibrada nessas coisas, mas acontece que justamente fazendo uma novela com o Falabella, que era o... Vico Preto. Agora não, agora é que são elas. Era do Ricardo Gnales. Que a gente tinha uns cenários assim, e aí um dia caiu, a luz caiu. Caiu em cima das... Aí o Miguel saiu correndo para um lado, eu saí correndo para o outro. Aí assim, porque podia ter dado uma coisa em cima da gente. Claro. Podia ter caído em cima da gente. Então assim, mas só que a gente ria muito, porque eu e o Miguel, a gente sempre falava, agora vamos fazer a cena, porque nós somos abduzidos. Ele fala isso, né? Fala. Somos abduzidos. Então assim, a gente ria mais, mas foi um susto. Foi um susto. Agora posso contar um outro desastre? Agora há pouco tempo no teatro? É no teatro. Não, estou tentando. Não vou falar. Assim, porque tem cenário, a gente tem umas cortinas enormes, umas coisas assim. Aí um dia eu uso um vestido preto que tem uma cauda e tal. Dessa a peça de agora. Dessa a peça de agora. E eu desço a escada com o vestido preto. Aí eu caí na coisa assim, aí eu caí e fiquei sentada, não levantei. Aí o Muhammed, que é meu filho que estava de costas, ele vira assim, Mamãe, você caiu. Aí eu levantei rapidinho, aqui pensando, né? Fiquei sentada assim. Eu sou velha, meu filho. Velho caiu. Pronto. Acabou. Acabiada. Todo mundo, ah, claro. Aí toda vez que eu caí, agora vai ser isso. Velho caindo. E agora, e você botou esse capo na peça? Claro. Claro. Porque ela fala o tempo todo, eu tenho mais de 70 anos, eu estou protegida pelo manto do sursi geriátrico. Ela fala umas coisas assim, aí eu sou velha, então velho caiu. Adoro. Só que você não é velha, meu amor, porque você tem uma cabeça de adolescente, um olhar brilhante, linda, jovem, poderosa, potente. Eita. É, mas eu acho isso. Olha quem fala. Valeu, vô.